Médico infectologista Alexandre Naime, coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, muito boa noite. Obrigado pela disponibilidade de falar conosco aqui da CNN, viu? Muito boa noite, Leandro. Muito boa noite a todo mundo que está ligado na CNN nesse domingo. Doutor, qual ou quais os sintomas dessa doença, doutor? A hipox é uma doença que nos primeiros dias, primeiro, segundo dia, ela tem sintomas incaracterísticos, sintomas absolutamente genéricos, como febre, dor no corpo, pode acontecer até mesmo irritação na garganta, então é muito difícil distinguir de outras doenças virais. Mas aí, na sequência, começam a aparecer as lesões de pele. Lesões de pele essas que se assemelham a pequenas bolhas, que a gente chama de vesículas, que acabam por confluir, acabam se juntando, formando erosões, erupções, que a gente chama de feridas, e depois crostas. Tudo isso pode acontecer no período aí entre 7 até 28 dias. Então, a hipox tem essas características na grande maioria dos indivíduos que são imunocompetentes. Porém, em indivíduos que são imunossuprimidos, que têm doenças que afetam o sistema imune, o vírus da hipox pode se disseminar, causar, por exemplo, pneumonia, infecções no cérebro e levar a casos de óbito, que a gente vê principalmente em pessoas que vivem com HIV já na fase final, na fase de AIDS. Então, doutor, o que chama atenção, o que a gente deve se precaver e ficar em alerta, são essas manchas na pele? São bolhas que depois ficam em forma de ferida, é isso? Exatamente, Leandro. Inicialmente, a pessoa começa a ter pequenas vesículas, como se fossem pequenas bolhas. Essas bolhas começam a crescer em número, se adensar e a confluir em várias áreas do corpo. Rosto, em membros, tanto nas pernas quanto nos braços, mãos, pés e principalmente nos locais onde aconteceu a contaminação, onde aconteceu a transmissão. A hipox é uma doença que tem na grande, na imensa maioria dos casos, transmissão de contato, pele a pele. Por exemplo, principalmente em atividades sexuais, que obviamente tem esse tipo de dinâmica. Mas também, contato físico próximo, contato pele a pele, com, por exemplo, abraços prolongados, contato de pele a pele por um período maior de tempo. E, eventualmente, é isso que eu ia complementar, Leandro, eventualmente, você está num ambiente fechado. Uma pessoa que esteja nos primeiros dias de sintoma, principalmente, pode haver transmissão por gotículas, aquelas pequenas gotas de saliva que saem da boca e caindo nas mucosas, pode haver essa transmissão. Mas ela é menos importante que a transmissão por contato direto com lesões, que é o mecanismo principal. Aliás, é importante dizer aos telespectadores que a hipox, originalmente, e por isso que ela se mantém, é uma zoonose. É uma doença transmitida de primatas não humanos e de roedores, menos que existem, principalmente no centro da África, a seres humanos. E, depois disso, o ser humano pode contaminar outros seres humanos. Então, é importante essa visão. E o surto que nós estamos vendo atualmente, Leandro, se você me permite fazer uma pequena reflexão, acontece justamente pela falta de ação global contra justamente esse local, que é a República Democrática do Congo e países subjacentes, onde a doença é zoonótica. Se nós tivéssemos olhado para trás, e veja bem, Leandro, a hipox é uma doença que foi descrita em 1970. Essa vacina que nós estamos discutindo tem apenas um fabricante internacional dinamarquês. Se houvesse um esforço para que a África fosse vacinada e as pessoas que são mais suscetíveis estivessem já protegidas naquela região, nós não estaríamos falando em um novo surto em 2024 ou naquele surto que começou lá atrás em 2022. Portanto, nós temos que ter a seguinte noção. Nós vivemos numa pequena aldeia global de 8 bilhões de pessoas. O que acontece num pequeno país da África? Hoje, pode ser o problema aqui no Brasil amanhã. Por isso, a importância da vacina que a Universidade Federal de Minas Gerais está colocando em fase 3 e que a gente tanto precisa. Doutor, eu gostaria de tirar outras dúvidas também, mas uma informação que chamou a atenção, essa doença foi descrita em 1970, é isso que o senhor falou? Ou seja, já tinha um conhecimento na década de 70 e, vamos supor, se foi feito, foi feito pouca coisa, mas quase nada para tentar combater em outros países. O espanto que você recebe essa informação é o nosso espanto da sociedade científica ver a inatividade dos mecanismos internacionais de saúde global para deter essa doença. Sim, o vírus da M-pox foi descrito em 1970, é uma doença, como eu disse, zoonótica, a principal forma de transmissão de, como eu disse, de primatas não-humanos, pequenos macacos e roedores e crianças que moram perto de aldeias africanas ou mesmo pessoas que consomem esses animais de forma silvestre, como é muito comum na África ou em regiões que têm florestas. Então, esse contato próximo faz com crianças e adolescentes e adultos se infectem e aí começa a transmissão entre humanos. E veja, a vacina contra a M-pox, ela não é uma novidade, ela já existia antes do surto de 2022. Ela nunca foi aplicada de uma forma a resolver o problema direto na raiz que é lá nesses países que são do centro-oeste da África, principalmente a República Democrática do Congo. Deixa eu me fazer uma pergunta bem rápida, porque muita gente faz essa pergunta, a gente está sem tempo, doutor, agora, o tempo estourado, aliás. Doutor, essa doença pega quem frequenta academia ou então metrô, ônibus, ou não? É o contato apenas com pessoa e pessoa? Principalmente o contato pessoa a pessoa. Mais de 95% dos casos, contato pele a pele e um contato mais prolongado. Eventualmente, pode acontecer transmissão em ambientes fechados, mas você tem um tempo prolongado de contato com gotículas e pessoas com início de sintoma. Mas, como eu disse, a transmissão mais importante através de contato. E aí, relembro só rapidamente, principalmente também através de relações sexuais, em que você tem muito contato pele a pele. E as lesões da oempox costumam também aparecer com bastante frequência nas regiões genitais. Bem, conversamos com o médico infectologista Alexandre Naime, coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar conosco aqui da CNN. Obrigado, doutor. Boa noite. Sou eu que agradeço, Leandro. Um grande abraço a todo mundo que está ligado na CNN. Obrigado.